Fala galera, louca pelos carrinhos assim como eu. Galera, vamos para mais um vídeo pesadão e felizão aqui no canal, galera. É isso mesmo, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o set de miniatura que eu mais gosto da minha coleção. É o meu favoritinho. Deixa eu pegar ele aqui, tá até aqui em cima. Ele fica aqui no alto, não dá nem para mostrar muito para vocês aí que a câmera não pega tudo. Mas é esse set topzera aqui que eu vou mostrar para vocês e vou explicar a história dele. Algumas pessoas que já estão há mais tempo aqui no canal já sabem como que eu consegui esse set, da onde que veio e aquelas paradaias das todas. Vamos ver tudo isso nesse vídeo. Eu já mostrei esse set no canal, né? Como eu acabei de dizer para vocês, mas como entrou várias e várias pessoas de seis meses para cá, eu quero compartilhar com essas pessoas novas e relembrar junto com aquelas pessoas que já estão há mais tempo no canal, beleza? Mas antes da gente fazer tudo isso, eu quero pedir para você que está chegando agora, é você mesmo que vai conhecer esse set ou você que já conheceu ele lá atrás e ainda não é inscrito no canal. Mano, se inscreve aí no canal e ao final do vídeo, se gostar, com certeza você vai gostar. Deixa aquele like pesadão que é muito, mas muito importante para nós. Afinal de contas, eu vou mostrar para vocês o set que eu mais gosto na minha coleção, beleza? Então vamos lá conhecer essa belezinha? Vamos lá galera, aí é uma coleção completinha de Forza Motorsport, né? Que é do jogo Forza, da franquia Forza, né? A parceria da Rotwills com eles. Além dessa caixa aí, desse set completinho, eu tenho também essa Lamborghini, que eu estou até pensando em fazer um vídeo só de Lamborghini, galera, pelo fato de eu ter muitas, muitas Lamborghini, né? A câmera está uma tristeza, mas agora deu uma focada legal aí, ó, como vocês podem ver aí, ó, Xbox One. É, muito linda essa Lamborghini. Como eu tenho bastante, igual eu falei para vocês, bastante Lamborghini, eu estou até pensando em fazer um vídeo só delas. Olha essa, muito bem detalhadinha, olha só que coisa topzera, mano. Você é louco, muito linda mesmo essa Lamborghini aqui. E essa Lamborghini não faz parte desse set, né? Que está aí na caixa, que vamos ver. Só estou mostrando ela para vocês aqui como um bônus, né? Para acabar de mostrar todas as minis minhas aí dessa franquia Forza, né? É esse set e mais essa, é isso que eu tenho na minha coleção. E agora vamos focar na caixa aí. Como eu falei para vocês, eu já mostrei essa caixa anteriormente, a 6 meses atrás, em um vídeo, né? Mas para quem chegou novo, caso não tenha visto, eu vou explicar a história dessa caixa. Essa caixa eu ganhei dela, né? Não a caixa só, né? Ganhei o set completinho do Murilo, né? Do MG Minis. A 6 meses atrás, ele me presenteou com esse set completinho e eu acabei mostrando no canal. Mas como de 6 meses para cá, entrou algumas pessoas aí, bastante pessoas, né? Mais de, sei lá, quantas mil pessoas entrou aí no canal. Eu quero compartilhar com os antigos, né? Relebrar com os que já está há mais tempo e com essas pessoas que entraram novas no canal. Então vale muito a pena a gente ver isso daqui novamente, né? Porque não é qualquer set, além de ser um presente muito topzera. Eu ganhei de um cara que eu gosto demais, que é o Murilo, né? MG Minis. Vamos lá? O set é completo, é composto de 5 miniaturas, né? Vou pegar uma por vez aqui e estar mostrando para vocês. Já vamos chegando de Porsche, né? Essa Porsche está muito louca, né? Está tipo aquelas miniaturas zamaki mesmo, né? Que ela vem quase sem pintura, né? A zamaki vem sem essa daí, tem algumas coisinhas pintadas nela ainda, é muito parecido com a zamaki, né? Claro que isso aqui é outra linha. Muito louca, né? Os pneus de borracha e tal. O blister dela também é muito lindo. O resto daqui é um set que jamais eu vou tirar do blister, né? Até porque faz parte ali da caixinha para a gente estar guardando bem bonitinho ali. Esse daqui é o 3 de 5, né? Não vou pegar na ordem não, mas eu vou mostrar o set inteirinho para vocês. Essa daqui é apenas a primeira Porsche topzera, mano. Muito bem detalhadinho também. Esse aqui é um set muito difícil de se conseguir. Ele completinho ainda mais na caixa, né? E o Murilo me presenteou com ela. Beleza? Esse é só o primeiro. Vamos pegar o segundo desse set aí, ó. Mais uma Porsche. Essa é a 1 de 5 aí do set, né? Essa Porsche também é bem difícil de se encontrar, né? A Porsche conversível aí. Olha só que bonita, velho. Isso é louco. Muito bem detalhadinho. Os faróis aí, ó. Como vocês podem ver. É, as lanterninhas também, ó. Muito bem detalhadinho. A parte de cima dela aqui, ó. Tem um desenho aí da Forza no capu, né? Um logozinho. Tá bem bonito mesmo a sujeirinha. Parece que tem sujeira, mas não é. É do blister mesmo. Mas a miniatura em si é linda, galera. Olha só, mano. Isso é louco. Parece aqueles... É aquele azul calcinha, né? Daqueles Fuscas antigueira. Olha que coisa mais topzera. Essa é a segunda, né? A 1 de 5. Vamos pra mais um aqui, ó. É, filha. Olha só o Pagani. O Yara. Muito louco, velho. Esse Pagani também tá top demais. Olha só. Você é louco. Que coisa mais linda. Olha lá, escrito Pagani ali na traseira dele. As lanternas também muito bem detalhadinha. Aqui, ó. Como vocês podem ver, a lateral. O logo da Xbox. Muito show de bola. Olha só. A frente também. Tá bem bacana. Mesmo essa miniatura. A parte de cima. Pintadinha. E olha o blister dela completinho. Que lindo, né, galera? Topzera demais. Vamos pegar mais um aqui. Quarta miniatura, né? Da nossa caixa. Olha só. Ford GT Race. Muito louco, galera. Quando eu ganhei, eu nem sabia que vinha aqui. Existe esse set assim de caixinha. Na verdade, eu até já tinha visto assim por fotos. Mas eu falei, ah, já isso aí já deve ter sumido do colecionismo. Mas não. Existe. E hoje eu tenho na minha coleção. Aí, ó. Mais um com o logo da Xbox. Ó, em cima tá escrito Ford Performance. Que a lateral dele linda demais. Olha só o aerofólio aqui atrás. É, esse aqui foi o presente do meu parceiro Murilo MG Minis. Olha que coisa mais linda, mano. Você é louco. Esse aqui, enquanto eu tiver vida, eu vou guardar. Assim como todos os outros presentes que eu ganho, né, galera? E agora pra gente encerrar com chave de ouro. Vamos de BMW, mano. Olha só. 3.0. Esse modelo de BMW aí, galera. Pra quem não sabe. Ele é o primeiro Super T-Hunt de 2022. É esse mesmo modelo. Aqui, ó. BMW 3.0 C-CSL. É isso mesmo. É o primeiro modelo do Super de 2022 que vocês vão ver aí. É esse BMW aqui. Olha que lindo, mano. Poxa vida. Então, é um carrinho que já tem história. Esses pneus da Goody. Que da hora, bicho. Nossa, eu amo quando eu venho esses pneuzinhos assim com a marca, né, do próprio pneu. Olha a frente. Mesmo dando no blitz, dá pra gente ver que é uma miniatura muito bem. Detalhadinha. Olha só. Para-brisa. Da hora com essa faixinha vermelha. A parte traseira dele também. Tá muito louco. Olha que lindo, mano. Olha só. Topzera demais, né, galera? Então é isso aí, galera. Essas belezinhas que eu quis mostrar pra vocês no vídeo de hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado. É o set de miniaturas aí que eu mais gosto. Por tudo. Pelo modelo. Pela forma que veio parar na minha coleção. Nossa, eu não tenho nem explicação. É o que eu mais amo. É esse set de miniaturas aí. Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mano, deixa aquele like pesadão. Não esquece não, beleza? E aí, gostaram? Topzera ou não é? É uma miniatura mais linda do que a outra. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ficar por dentro das novidades dos incríveis Hot Wheels, um pouco da minha vida pessoal e aquelas paradaíadas todas, é só me seguir no Instagram que tá aí na descrição do vídeo, beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E deixa aquele like pesadão. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho